Alô, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lui. E hoje eu tô aqui porque a Sala Online me convidou pra compartilhar com vocês três lemas que eu levo pra minha vida. Eu confesso que não foi fácil escolher só três, mas eu espero que vocês gostem, então vamos começar. O primeiro lema é viver sempre no presente. Isso é um pouco difícil de colocar em prática, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, em que tudo é muito rápido e online também. Principalmente por causa da internet, hoje a gente tem acesso a muitas informações, a muitos conteúdos. E isso pode gerar certa ansiedade e também a sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa. Você já pensou que você nunca vai dar conta do seu feed? A gente pode passar o dia inteiro fazendo esse movimento no celular, que a gente nunca vai chegar no fim ou no começo, porque é infinita a quantidade de conteúdo que a gente encontra nas redes sociais. Por causa desse bombardeio de informações, é difícil controlar os nossos pensamentos e acalmar a nossa cabeça, que muitas vezes acompanha esse ritmo acelerado da internet e da nossa vida. Além disso, a gente também precisa dar conta de muitas demandas. A nossa família, as nossas relações pessoais. A gente precisa estudar, trabalhar, pagar conta. Enfim, é muita coisa pra gente fazer e pra gente lembrar que precisa fazer. Então eu sinto que eu entro nesse ritmo de ficar pensando sobre as coisas que eu fiz e que talvez eu poderia ter feito diferente. E nas coisas que eu ainda preciso fazer. Um compromisso de trabalho, uma reunião, o aniversário de uma pessoa que eu gosto, um vídeo que eu preciso gravar, que eu preciso editar, a casa que não vai se limpar sozinha. E é evidente que a gente tem que fazer tudo isso. Mas o meu lema, e o meu desafio também, é viver no presente e fazer o que eu posso e o que eu preciso fazer agora. O segundo lema, de certa forma, tem a ver com o primeiro. Respeitar o meu tempo e os meus limites. Eu digo que tem a ver com o primeiro porque muitas vezes eu me sinto culpada por não dar conta de tudo que eu quero fazer. Eu tenho um pensamento muito acelerado. E muito criativo também. Então eu nunca paro de pensar. Mesmo quando eu tô descansando, eu tô tendo ideias e projetos e planos que muitas vezes eu nem consigo colocar em prática. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal da Sala Online. Mas eu já falei no meu canal e nas minhas outras redes sociais que eu tenho uma energia limitada. Algumas pessoas, por exemplo, pessoas com doenças crônicas, com deficiência ou com algum tipo de transtorno, geralmente têm menos energia ou gastam mais energia pra realizar atividades que outras pessoas realizam com mais facilidade. Por esse motivo, eu não consigo colocar em prática todos os meus projetos. E isso me deixa frustrada. Diversas vezes eu me comparo com outras pessoas, com outros criadores de conteúdo. E penso que eu deveria estar fazendo mais, que eu deveria me esforçar mais. Quando, na verdade, não é nem uma questão de esforço. Porque cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu tempo, tem o seu jeito de trabalhar e de viver a vida. E pensar assim é péssimo, não faz bem pra gente, não faz bem pra nossa autoestima, não faz bem pra nossa saúde mental. Por isso, eu tento aplicar esse lema na minha vida. Me respeitar, respeitar meu tempo e respeitar também os meus limites. Em 2017, eu tava passando por um momento muito complicado. E eu tava com a impressão de que aquilo nunca ia passar. É comum e é natural a gente ter essa impressão nos momentos difíceis. Porque a gente acha que aqueles problemas ou que aqueles sentimentos vão ser eternos. E isso não é verdade, né? Porque tudo na vida é temporário. Tanto os momentos bons, quanto os momentos ruins. Mas naquela época, mesmo que eu soubesse disso, teoricamente, eu não tava conseguindo enxergar uma saída pro que eu tava vivendo. E aí, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer me mandou despretensiosamente essa imagem. Que em português significa, a cura não é linear. Pode parecer meio bobo que uma imagem e uma frase tão simples tenham impactado a minha vida de forma tão intensa. Mas é verdade. Aquilo era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. E agora eu levo essa frase e esse lema pra vários momentos da minha vida. Inclusive nesses últimos tempos. Em outros vídeos aqui no canal da Sala Online, eu falei sobre a minha saúde mental. Inclusive, eu apresentei o quadro Tô Ansiosa. Que se você ainda não viu, eu queria te pedir pra assistir. Porque os vídeos foram super importantes. E eu tô muito orgulhosa desse projeto. Obrigada, Sala Online. Já quero aproveitar também pra pedir pra você curtir esse vídeo. E se inscrever no canal, porque sempre tem muito conteúdo incrível por aqui. Enfim, eu já disse que eu convivo com transtorno de ansiedade e fobia social desde a infância. Mais que nos últimos anos, isso começou a atrapalhar mais a minha vida. E quando eu tô num dia difícil, agora eu penso que isso não significa que eu retrocedi no meu processo. Que eu tô pior hoje do que eu tava ontem. Porque a cura não é linear. E nada na nossa vida é linear. Manter esse pensamento me traz esperança e certa tranquilidade também. Porque eu penso que isso vai passar e amanhã é outro dia. Bom, esses foram os três lemas que eu escolhi pra compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado e que eles te ajudem de alguma forma. E se você se sentir à vontade, comenta aqui embaixo. Compartilha com a gente quais são os lemas que você leva pra sua vida. E a gente se vê por aí. Abracinho você, beijo. Tchau! Sala Online!